No programa de hoje vamos falar sobre como a educação empreendedora pode mudar a sua carreira, seja ela CLT ou CNPJ. É depois da vinheta. TMTV apresenta Jovens Empreendedores Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000 Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. No programa de hoje a gente está recebendo o Rafael Soares, que é professor e coordenador do curso de Educação Física da Ensine. E a gente vai falar também com o Rogério Tasca, que é sócio da Faculdade de Ensine. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado, agradeço. Bom, foi divulgado em janeiro, no Fórum Econômico Mundial, um relatório com dados um pouco preocupantes com relação ao Brasil. E aí eu selecionei algumas informações para a gente poder falar sobre isso. A nota do Brasil no relatório foi de 52,1, numa escala que vai até 100. E dos pilares considerados, e aí ao todo são 10, o pilar que o Brasil teve a pior nota foi a distribuição justa de salários. A nota também na educação não foi positiva. Bom, outro dado que me chamou a atenção no relatório é um cálculo de quantas gerações, em média, levaria para uma família de baixa renda a atingir a média da sociedade. Bom, para vocês terem uma ideia, na Dinamarca são duas gerações, na França seis, no Brasil e na África do Sul nove gerações. Então, para vocês, vocês acreditam que a educação empreendedora é, pode ser um dos caminhos para mudar esses dados? É, Renata, com certeza. Acho que esse ranking, quando a gente vê a posição da educação e a posição da questão da equidade ali, né, de salarial, para que as pessoas tenham o mesmo nível ali, eles andam juntos. Quando a gente fala de França e Dinamarca, eles estão em posições superiores em ambos. E o empreendedorismo pode ser uma alavanca importantíssima para que essas mudanças, elas não tenham de obedecer esses nove anos e a gente conseguir encurtar isso aí significativamente. A educação, ela tem um papel muito grande na formação do indivíduo. E o empreendedorismo, ele mostra para ele como tudo que aquilo ele aprendeu, o que ele desenvolveu na vida dele, transformar em resultados e oportunidades. Então, é muito mais uma união de vários fatores para poder, de fato, conseguir mudar a nossa realidade. E se fosse pensar assim de forma muito simples, eu mudei a minha realidade através da educação e anos mais tarde, já professor, o empreendedorismo entrou na minha vida. Então, é uma junção de um total de formação do indivíduo de forma mais completa. E Rafael, você como professor, como você estimula o empreendedorismo dos alunos em sala de aula? O aluno, ele tem que ser estimulado desde o primeiro momento. Porque o que acontece? Quando a gente fala de educação, vamos falar primeiro das crianças. Você, mãe, tem uma filha de três anos, a sua filha, ela vai apresentar uma característica, ela vai aprender através de curiosidade, criatividade, pensamento divergente. O que não acontece com a gente. Então, a gente tem que dar um senso para aquela pessoa. Ela tem que saber por que ela está aprendendo, como ela vai aprender e como ela vai aplicar isso. O empreendedorismo mostra muito isso, a questão de gerenciamento até da minha primeira empresa, que sou eu a minha primeira empresa. Não é criar algo novo ou inventar a roda. A gente precisa empreender desde o posicionamento nosso, enquanto indivíduo e também na sociedade para poder devolver aquilo que a gente recebeu. Então, é uma junção. E na sala de aula, a gente vai trabalhar dessa forma, para poder ensinar o nosso aluno a utilizar aquilo que ele recebeu de conhecimento, que ele desenvolveu, na verdade, porque ele desenvolve o conhecimento, e transformar isso em resultados. Então, habilidades e competências e mostrar para ele como ele pode aplicar isso. Não é, Rogério? É, é importante salientar que quando se fala empreendedor ou empreendedorismo, a gente não deve colocar isso num pedestal como seja algo que está longe, inatingível. Você, como empreendedor, tem experiência. Sim, e o que a gente observa é que, mesmo você não tendo um CNPJ, o que é importante são as atitudes, os comportamentos empreendedores. Isso você pode estar em qualquer lugar. Um exemplo que eu dou clássico, um enfermeiro, ele pode estar dentro do SUS, de uma unidade de saúde, e ele pode estar ali com atitudes empreendedoras para otimizar o atendimento à população, para melhorar e otimizar a questão da sustentabilidade lá dentro, da economia. Então, onde você estiver, se você tiver a característica de ter atitude empreendedora, você com certeza vai estar um passo à frente. Bom, agora a gente vai falar sobre dados positivos, né? Segundo dados do SEBRAE, hoje existem 12 milhões de empreendimentos no Brasil. Você, como empreendedor, Rogério, quais foram as maiores dificuldades, desafios que você encontrou nessa caminhada? E o que te motivou a empreender? Vou começar pelo que me motivou, essa busca incessante por entregar além, por ir além. E muita observação do que funciona e o que não funciona. E essa inquietude em conseguir gerar valor para a sociedade de uma determinada maneira, principalmente dentro da minha área, foi o que me fez ir além nisso. O ponto principal foi o combate ao sedentarismo. Pegando o pano de fundo da minha profissão, como educador físico, eu acredito que a minha profissão muda vidas. E aí, isso foi uma alavanca importante para eu tomar a decisão de empreender, porque eu quero atingir o máximo de pessoas possível, tirando as pessoas do sedentarismo. Então, tem uma causa importante aí para mim. Com relação às dificuldades, são inúmeras e elas nunca param. Então, para quem acha que empreender é fácil e que mesmo aqueles empreendedores que você achou legal, porque ele já está em um determinado patamar, você acha que ele está tranquilo, não está. Ele não dorme, ele não tem hora para dormir, ele não tira férias, ele não tem décimo terceiro, ele não tem nada disso. E não tem fórmula mágica, né? Não, tem muito empenho, muito trabalho, muita dedicação, só que tem uma vantagem aí única. Tem uma causa forte que diz muito para você e faz você levantar todos os dias uma busca incessante por aquele objetivo. E isso, qualquer barreira fica pequena quando você se depara, inclusive a barreira inicial, que é como ter dinheiro para começar o negócio. E aí, a educação financeira ajuda, órgãos como o SEBRAE ajudam muito e hoje investidores anjos também, tem outras formas de monetizar para que você inicie um negócio. Então, buscar esses órgãos, buscar informação hoje com a internet, que está tão fácil, não considerar isso mais como uma barreira e simplesmente como uma solução que você vai encontrar em algum desses pontos aí. E a criatividade também é muito importante nesse ponto, né? Empreender, seja CLT ou CNPJ, tanto que ano passado o LinkedIn divulgou uma pesquisa, entre 500 mil habilidades, a primeira, a mais exigida pelo mercado, criatividade. E, Rafael, como que vocês vão estimular isso nos jovens, nos alunos? Bom, Renato, como a nossa proposta na Ensino é um pouco diferente, a gente já havia falado que uma das formas de aprender é através da criatividade. E uma das coisas que a gente precisa entender é essa criatividade para poder lidar com situações, de resolver problemas. Então, eu preciso desenvolver competências e habilidades, e através de métodos inovadores de educação, principalmente lá na Ensino, que a gente vai utilizar isso o tempo todo, em todas as disciplinas, é a forma da gente buscar a resolução do problema. Uma das dificuldades que eu sei que o Rogério enfrenta é a necessidade de profissionais capacidades para poder solucionar problemas e lidar também com o dia a dia, na equipe e com o cliente. Esse é o perfil de Egress que a gente quer formar. Então, um novo profissional para poder lidar com esse novo mercado que está em evolução e que vai ter uma mudança muito drástica nos próximos anos. É promissor, o mercado está aberto, tem muita sinalização positiva para a gente, mas o profissional vai ter que apresentar criatividades, competências e habilidades emocionais que são coisas que vão nortear os resultados dele. O DNA da Ensine nasceu da combinação de duas instituições de ensino de juiz de fora, o Colégio Apogeu e o IESP. Então, qual o objetivo e os pilares da Ensine? Puxando o próprio nome, Ensine, ensinando a empreender, o empreendedorismo está bem focado nisso. Como você bem disse, Renata, temos a união de duas instituições. De um lado, o Colégio Apogeu, com o ensino básico, fundamental. E, no outro lado, a gente tem o IESP, que é a pós-graduação. Estava faltando um elo de ligação aí, que é a Ensine, que vem como uma graduação, cujo objetivo central é justamente desenvolver o pensamento reflexivo das pessoas através do ensino, da pesquisa, da extensão, gerando valor para a sociedade e valorizando as pessoas. A valorização do profissional no Ensine é algo que eu não encontrei, não só em juiz de fora, mas em outros lugares também. O profissional tem a valorização dele, tanto na parte de dedicação, quanto financeira também, que é importante para ele. Desde o momento que ele está lá em treinamento, e a gente tem muito treinamento, muita capacitação para trazer o que há de melhor em metodologias hoje, ele está recebendo por isso. Então, não é só o momento em que ele está lá dando aula que ele recebe por isso. Então, essa valorização faz com que haja um engajamento cada vez maior, um senso de pertencimento cada vez maior. E esse professor, ele participou desde a gênese de todo o projeto pedagógico. Então, ele está de verdade sentindo que ele faz a diferença lá. E é isso que a gente quer mesmo, valorizar as pessoas para que elas gerem valor para quem escolher o ensino. E para encerrar, quais profissionais vocês querem formar? Toda faculdade, ela começa a ser construída através dessa pergunta. Qual o perfil do meu egressa? Tudo o que a gente vem fazendo é para poder justamente trazer o profissional para poder lidar com o futuro e com as questões que estão acontecendo agora. Prova disso é até a forma que a gente está fazendo o nosso vestibular. Porque para a gente é muito importante que ele saiba, que ele tem um nível muito bacana para poder fazer parte desse projeto, mas a seleção dele é quase uma seleção de trainee. Então, a gente vai lá para poder conhecer o perfil do nosso aluno. Na verdade, ele vem conhecer a faculdade e ele nos conhece. Então, ele senta comigo, a gente traça o perfil desse aluno para poder saber como eu vou direcionar. E os nossos professores vão direcionar melhor aquele conhecimento para ele, para poder atingir aquele profissional que a gente deseja para o mercado, que é um profissional atual, um profissional capaz de resolver problemas e lidar com situações que hoje são extremamente necessárias. E é o que o mercado está buscando, né, Rogério? É, sem dúvida nenhuma. O que a gente busca são profissionais que tenham esse pensamento reflexivo, um pensamento crítico que saiba filtrar as informações que recebe e consiga entender qual é a necessidade atual e a necessidade futura da sociedade na área que ele está inserido, que é a educação física, para que ele gere valor e para que ele consiga resolver o problema que o mercado está apresentando. Com isso, ele não vai ter problema em se inserir no mercado e ser reconhecido no mercado. Hoje, a gente pega muitos profissionais que normalmente saem um pouco perdidos, não entendem qual é o mercado que se apresenta e muitos deles abandonam a profissão. Então, um dos principais objetivos nossos é que os nossos regressos estejam, sim, 100% inseridos, vivendo e vivendo o bem da profissão de educação física, que só tem a crescer com um mercado altamente competitivo futuro e onde ele possa, de verdade, ter dignidade em ser um educador físico. Eu quero agradecer a presença de vocês, Rafael, Rogério. Obrigada pela participação. A gente que agradece e estamos à disposição. Quer saber mais sobre a Ensine? É só clicar aqui no site. Ou, se preferir, pode mandar as suas dúvidas aqui nos comentários. O Jovens Empreendedores de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Jovens Empreendedores Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Interconstrutora Transformando vidas Agora somos o Nixon Vem ser com a gente! É ódio A successful Além de ser Sfinet�� ports É o Único É o Único O único O Único LE